Bora ver tudo sobre a atualização hoje, não veio tanta coisa, porém o que veio é legal ali pro pessoal terminar e tem épico e tem lenda, então presta muita atenção, já deixa o like aí, ó, se inscreve no canal se for novo. Eu tô aqui com o Gigsaw, tá? Dá oi, bê, e bora jogar o jogo. Tô aqui com ele pra me auxiliar aqui a falar sobre a atualização, né, então vamos, né, sem perder tempo aí, porque tem muita coisinha aí legal pra gente tá falando ainda. A atualização aí vai das 6h30 até as 6h30, como você pode ver aqui no SA, vai ter 7 tipos de atualização aí. 1. O evento do castelo assustador de bichão, que eu vou falar daqui a pouco, novos campos de miragem chip, novo item tablet, esse item tablet eu não sei se é equipamento de transferência, eu acho que ainda é equipamento de transferência, esse novo item tablet, ou não, porque embaixo ele também cita equipamento de transferência, tá? Novo sistema de impressão de peça mística e expansão de slot de pedaço místico, eu acho que é pedaço místico esse aqui, né, e novas peças místicas, porque, né, expandiu o peça mística. Ô, mas tu é burro, hein, mano? Não, eu tô tentando te ajudar, né, cara? Novo equipamento de transferência, agulha dourada do dragão amarelo, tá? Esse aqui é o novo equipamento de transferência, acho que é o último, né, depois do tomo lá, esse é o último. E nova raia de infernal, celestial sword, heaven spirit, por conta do Halloween ainda, espero que tá vindo, né? Então vamos lá falar do segundo aqui. Agora, o evento aí assustador. Presença de 7 dias. Você tem os 7 dias? Não, mano, não é 7 dias lá do chamado, não, mano, esse aqui é 7 dias do check-in, cara. Tá moscando, cara, esse aqui é o 7 dias do check-in, não, não tem nada a ver, ó, com aquela outra. Bora, gente, gente! Não tá falando do chamado, isso aí é da Samara, Samara, do poço, não sei, né? Ah, é verdade, né, que parada isso aí, mano? Não, tá só, pô, não precisa se preocupar com isso aí, não, tá tranquilão. Bora, bora continuar o vídeo aí. Então vamos lá, né? Ó, dia primeiro aqui, caixa de pó brilhante épico, 3 caixas pra quem tá fazendo aí, tem lendas. Segundo dia, caixa de transferência de Sarmat, o bastão de Sarmat, tá? Terceiro dia aí, caixa de transferência de Uogi, no caso a cabaça, 5 cabaças de cada. No quarto dia, caixa de abóbora, o que que vem dentro disso aqui? Não sei, acredito que seja pra jogar no códex, tá? Essa abóbora, não é? Eu não tô com a cara, mano, eu não aguento essa, Zé. Tem que esse carinha me ajudar, mas o bicho só tava me atrapalhando. Dia aqui, no quinto dia, caixa de essência da vida épica, 3 caixas de elixir. No sexto dia, caixa de transferência de Xeompa, tá? O grampo de Xeompa 3. E no sétimo dia, de novo, a caixa de abóbora, uma caixa de abóbora aí. Que eu ainda não sei o que vai fazer com ela, tá? Então esse é o chequinho de 7 dias e pra vocês... Você tem 7 dias. O cara tá achando que é o chamado esse aqui, mas não é o chamado. Esse aqui é o chequinho de 7 dias. Aí, ó. Isola. Ao usar a caixa de abóbora, você pode obter os itens abaixo. Não comercializável. Bilhete de invocação de olho. Bilhete de invocação de garra. Bilhete de invocação de esfera. Bilhete de invocação de pedaço místico. E estado do dragão azul épica, 10. Então você vai pegar 10 paradas de invocação de cada, mais 10 estátua épica nas caixas de abóboras. Que no caso são duas, tá? Então você vai pegar 20 de cada desse aqui. Beleza? Agora o segundo evento aqui, que é o evento de presente do dragão. Esse aqui que é a parada do castelo lá. O assustador pá. Tá ligado? O que que é isso aqui? Você vai farmar a caixa branca e a caixa azul. Num período de tempo. A caixa azul, você vai farmar de hoje até dia 21. A caixa azul. A caixa branca, você vai farmar do dia 22 até o dia 28. Aí de outubro, você vai estar conseguindo farmar a caixa branca. Beleza? E a quantidade de recursos que vem nela? Olho do dragão épico. Garra épica. Esfera épica. Escama épica. Coro épico. Livro de habilidade épico. Livro chifre épico. Lê de invocação de coro. De escama. De chifre. De pet. De livro de habilidade. Bilhete de invocação de pedra de espírito lendário. Que é aquela mais avançada. Bilhete de invocação de pedra mágica. Tier 2. Bilhete de invocação de tesouro. Tier 2 também. Tá. Pé de aporamento de artefato épica. Uma. Pé de aporamento de artefato rara. Uma. E pé de aporamento de equipamento normal. Uma. Também épica. Aí a gente vai pegar aqui o mais interessante que a gente quer. O pó brilhante, né? Usuário. Pó brilhante. Essência da vida. Elixir. A gente vai pegar nas duas caixas. Então esse aqui é bom pra caramba. Fazer construção. E tem épico. E tem lenda. E aí embaixo pílula de vigor aí. Pra gente tá upando. Obtenção. Cobre XP, né? Essa é a caixa aqui. Azul, tá? Primeiro a gente vai tá farmando. Agora a caixa é do dia 22. A gente vai começar a farmar. Caixa branca. Pedra de aporamento de artefato dragão lendário. Pedra de aporamento de artefato dragão épica. E pedra de aporamento de dragão raro. A gente vai farmar os três. Aí pedra de aporamento de dragão divino raro. Que é a pedra preta normal. E embaixo aqui todo tipo de pedra de aprimoramento do grau lendário A em comum, tá? Pedra lendária. Pedra de aporamento amarela. Pedra de aporamento amarela rara. Pedra de aporamento amarela em comum. Pedra roxa de aporamento aí lendário. Pedra de aporamento roxa e lendária. Pedra de aporamento roxa épica. Pedra de aporamento roxa rara. E pedra de aporamento roxa em comum. Aqui a gente vai tá farmando. Aí embaixo a mesma coisa. Ou seja, pede aprimoramento tanto épicas, normais, até as em comum aqui você vai farmar também dentro dessa caixa. Aí embaixo, óleo da bênção do dragão lendário e épico. Vai tá conseguindo farmar aqui dentro também. E todo tipo de material aí pra tá criando artefato do dragão raro. O aço, a jade e o aço eterno raro aí pra gente tá farmando dentro da caixinha branca, tá? E mais uma quantidade aqui também de caixa de Spectrumite aqui rara. Você vai pegar caixa de Spec rara uma vez e caixa de Spectrumite em comum também três vezes você vai conseguir pegar dentro dessa caixa aqui. E mais uma vez, o pó brilhante chegou aqui. Pó brilhante vai pegar cinco caixas épicas de pó brilhante e cinco caixas de elixir épico. Você tá fazendo o teu item épico, item lenda ou construção. Isso aqui vai ajudar pra caramba, mano, tá ligado? Você vai pegar tanta caixa aí que vai pegar uns 20k aqui, mais ou menos, de pó e elixir. Aí pílula aqui também de progresso. XP, cobre e obtenção pra vocês, tá? E aí, o que que veio mais? Só veio isso, meu parceiro. Se você quiser mais o quê, mano? Se você quiser mais, vamos jogar aí os jogos mortais e quer vir lá? A gente começa a brincar aí, tipo, cortar uma perna, fazer um treino ou outro. Ó, então, esse é o evento, tá? Esse é o evento. Deixa nos comentários o que você achou desse evento. E vem bem, bem, bem fraquinho mesmo, tá ligado? Bem fraquinho mesmo. Mas vem novo equipamento de transferência, tá? Então isso é muito legal e vai vir pó e elixir também. Então tá bom pra caramba. E se você quiser deixar teu Mir 4 aberto a FK com teu PC ou celular desligado, é só verificar o link que tá nos comentários aí que você consegue tá baixando o appzinho pra deixar o Mir 4 no celular ou no PC aberto, sem tá ligado o PC, sem ter energia ou nada, tá? E se você quiser colocar cash, o Rei dos Coins tá na descrição aí que você consegue comprar crédito pra tá utilizando dentro do jogo. E se você quiser comprar gold dentro desse servidor, o link do file também tá nos comentários ou na descrição. Você consegue comprar gold em qualquer servidor do jogo. É se aí, mané, o OASIA, qualquer servidor ele te atende e também vende pro Emix, tá? Então é isso aí, mantamo junto e é nóis, hein? Dá tchau lá, mano. Bora jogar um joguinho pra ser.